Música Companheirada, eu aqui estou de novo Foi a saudade que me ouve e veio voltar Quem foi criado pelo braço desse povo Em outro canto nunca pode acostumar Você bem sabe a razão que eu fui embora E até jurei de nunca mais voltar aqui Pois a mulher que eu mais amei quando mora Só Deus quem sabe quanta dor eu te aprendi Porém agora junto com meu velho amigo Só hei de amar esta lua cor de prata É da viola que sempre sofreu comigo Me acompanha neta nova serenata Rever o alto lugar anda a lua cheia Ouvir a voz dos meus velhos companheiros Ao som do lente de esta viola que ponteia Eu canto a mágoa de um pobre semelho Hoje em meu peito tem profunda cicatriz O meu destino é amar quem não me quer Eu sei que ela com outro vive feliz Eu não consigo contar de outra mulher Mas quando eu passo no lugar que ela morava Eu não suporto nem olhar mais na janela Relevo a tarde que ela sempre me esperava Das horas alegres que eu passei Ao lado dela